Ah, 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 piazada! Olha aí! Ah! Nova Canyon, hein? Endurance SLX. Vou fazer um vídeo dessa bike aí. Ah! Vamos pro vídeo. Vamos gravar a bike agora, que ela tá limpinha. Tô louco pra andar, mas vamos fazer esse vídeo agora, que ela tá limpa. Pra ficar assim de novo, acho que nunca mais. Então, vamos lá. Quadro Endurance CF SLX. Bem difícil de ler ali, porque a cor é um pouco diferente do que tinha no mostruário dela, no site. Então, ela é quase um preto, olhando assim, mas ela é vinho. A cor dessa bicicleta é vinho. Eu peguei, acho que, uma das últimas configurações com Dura Ace de 11 velocidades que tinha lá. Acho que agora é só 12. Então, a diferença de preço era muito grande. de uma pra outra. Então, eu peguei essas assim com 11 velocidades. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? parece que eu coloquei aqui, já coloquei os meus suportezinhos de caramanhola da Titânio. Ele é de carbono, só que tava na minha bicicleta de Titânio. E aí, o meu amigo Japinha ficou enchendo o saco, que tava muito feio lá, ó. Tava muito feio lá. E aí, eu trouxe pra cá. Comprar outro suporte lá. Roda, DT Suisse RC1400. Ah, essa roda tem um perfil de 47mm. Então, ela... Acho que pro inverno aqui vai ser um pouco complicado. Eu vou ter que usar uma outra roda no inverno. Pneu Schaub Pro One. Primeira vez que eu vou usar esse pneu. Primeira vez que eu vejo vindo na Quênia com um pneu Schaub. Normalmente é Continental. Mas, como eu vou usar no verão, eu acho que é um pneu ok. Pro inverno, acho que tem que ser um Four Seasons mesmo. Uma roda mais simples. Esse disco... Ó, esse disco é muito bonito. Esse disco, ele é muito bonito. Sempre quis ter esse disco na bicicleta. Eu acho que fica muito legal. Olha só, eu encomendei um disco assim. Só que me mandaram esse. É legal também, mas... Esse aqui é muito mais bonito. Olha aí. O que mais tem diferente aqui? Canote de carbono. Bem legal, né? Que se vão. Com esse ângulo também. Banco R5 da Fisic. Esse banco eu estou querendo fazer um upgrade. Para um banco da Fisic. Aquele banco 3D. Diz que é muito mais confortável. Esse banco já é muito bom. Eu uso ali, ó. O R3. Então, esse é o R5. Vamos ver. Vamos ver. O que mais? Guidãozinho. Aero. Sou fã desse guidão. Dá para fazer o ajuste dele. Diminuir, aumentar. Suporte. De GPS. Próprio para esse guidão da Canyon. Aí, esse negocinho feio do DI-2 da Shimano. Fica aqui preso no suporte. No suporte do GPS. Menos mal. E nesse suporte aqui. Eu já engato também. Essa. Lâmpada. Que é própria da Canyon também. Tem uma bateria bem boa. Fácil de encaixar com o imã. Legal. E agora, o que fica faltando para essa bicicleta é o pedal, né? Aí, eu não sei se eu vou usar um pedal dura esse. Ou se eu vou usar um pedal mais simples mesmo. Que eu já tenha aqui. E é isso. Vou esperar uma promoção. E. Um upgrade possível. Seria um Ceramic Speed. Eu acho que essa bicicleta merece. Então. Vamos ver aí. Mas está aí. Bike top. Depois eu faço um comparativo com a outra Endurance. Da Canyon com o SRAM. Valeu. Bike nova. Bike zero. Bora para a estrada. Para a estrada.